A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o agrávio interno e manteve a decisão monocrática do relator do caso que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público e restabeleceu condenações do júri por massacre do Carandiru. A ação policial realizada para conter uma rebelião no antigo complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo, resultou na morte de 111 detentos no dia 2 de outubro de 1992. Os policiais militares foram condenados no júri popular pela prática de homicídios qualificados, com penas que superam 600 anos de reclusão. Após recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou novos julgamentos pelo júri por entender que os vereditos foram contrários às provas. No agravo interno à quinta turma, a defesa dos policiais afirmou que o julgamento monocrático do ministro Joel Ilan Paciornic, ao modificar a conclusão do Tribunal Paulista, teria promovido o reexame de provas do processo, o que não é admitido pela súmula 7 do STJ. No julgamento do agravo, o ministro Joel Ilan Paciornic destacou que a decisão monocrática foi proferida com base na jurisprudência da Corte. Com a decisão, fica mantida a condenação do júri e afastada a hipótese de anulação por contrariedade às provas. Cabe agora ao TJSP analisar outros argumentos dos recursos de apelação dos policiais.